Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Vinde, adoremos o Senhor, que já está perto. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, atravemos o rochedo que nos salvou. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebrê-los. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os teus estudos. Vem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostrimos-nos por dela, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduzimos com o seu amor, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em maçã do pesado aquele dia. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Temos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E é o Espírito que a vida em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Vinde, adoremos o Senhor, que já está perto. Amém.